Companheiras e parentas indígenas, através da coordenação da Rede de Mulheres Indígenas do Estado do Amazonas, venho neste momento trazer uma boa notícia para nós. A Fundação Amazônia Sustentável, em parceria com a Quiraeta e a Coiab, estamos lançando a chamada Parentas que Fazem. Então é um momento oportuno onde todas as mulheres que trabalham com a produção, seja do campo e seja da área urbana, podemos ter essa oportunidade. É uma oportunidade boa para a geração de renda, que vai ajudar o trabalho, as iniciativas que as companheiras já vêm fazendo nas suas comunidades, através de suas organizações. As melhores propostas vão ser selecionadas no final. Cinco propostas que vão ser, chegar no final, a gente espera que todas possam participar, que todas possam enviar suas propostas em tempo, dentro do prazo, né? Porque tem prazo, não vamos esquecer. Então vamos participar.